Na manhã deste domingo, três pessoas foram assassinadas no município de Iranduba. Segundo informações, as três pessoas foram identificadas como Inglit dos Santos Menezes, de 20 anos, Bruno de Oliveira Martins, de 30 anos, e o tio dele, identificado como Raimundo Everton, nascimento de 56 anos. Todos foram assassinados a tiros dentro de casa em um residencial que fica localizado no município de Iranduba. Segundo informações preliminares, um carro vermelho parou na frente da residência e dois suspeitos desceram armados e entraram no imóvel. Os indivíduos atiraram contra as vítimas e Inglit tentou fugir pelas portas do fundo do imóvel. Ao tentarem disparar contra a dona da casa, a arma falhou e a mulher implorou pela vida. A dona de casa afirma que estava apenas cedendo a residência para a família e Inglit veio do Pará para morar com Bruno e tinha acabado de chegar de viagem. Haviam seis pessoas dentro da casa, incluindo uma criança de seis anos. Raimundo e Bruno morreram dentro do imóvel, enquanto Leonardo foi encaminhado para o hospital 28 de agosto. O crime será investigado pela Polícia Civil do município. Polícia Civil do município.